E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Lucaszinho. E hoje é isso aqui no Cuphead pra nossa querida série tentando tirar o Cuphead, gente. No último vídeo a gente acabou com o Pica-Pau e hoje, gente, vamos acabar com o Gênero. O Gênero ainda não terminei. Bora, né, gente? Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí qual é a sua fase preferida do Cuphead. A minha foi da Baronesa. Então, bora lá. Comenta também o seu episódio favorito de Cuphead a sério. Bora lá começar. Meu Deus, que demora. Aê. Não, pra amor, que susto. Meu Deus, eu vou morrer. Eu sou tão produzido. Ah, não tem espada, não. Errou. bora lá. Estou travando... Estou travando, estou parando de travando! Caramba! Não sei ficar travando até quando o vídeo acabar com certeza! Vamos lá! Troca um de especial, gente! Não vou usar o de especial! Senão você não vai pegar só! Olha! Não vou usar o de especial! Não vou usar o de especial! Não vou usar o de especial! Caneco! Você não é meu irmão mais velho! O Caneco não é feio desse jeito! Ele é feio, ele é! Mas ele não é tão assim! Ele é feio, você não é tão assim! Eu tenho que dar um jeito! Toma! Venci! Venci! Top! Venci o gênio! Sério! Eu venci! Venci! Venci o gênio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Rápido! Não! Esse vídeo foi muito rápido! Esse vídeo foi rápido demais, gente! O que que é isso, Zé? O que que é isso? Hoje o vídeo foi muito rápido! É, isso é bom, às vezes, aí vocês não vão ter mais tempo de assistir esse vídeo e assistir um outro vídeo. Liberamos esse lugar aqui, que eu já passei por aqui já. Eu quero comprar um poder aqui novo. Eu quero comprar esse, gente, esse aqui é bom, esse aqui é de avançar, gente. Invisível e teste. É o que? É o tomate. Globber. Vou sair da loja, não vou comprar nada. Mas, gente, no próximo vídeo vamos encerrar um aqui. Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome. Esqueci o nome da fase. Calma aí, gente. Meu Deus, esse negócio demora muito. Vou pegar minha regra. Gente, amanhã é sábado, né? Então amanhã, domingo, vamos acabar com o carnival Kertuse, ok? E esse foi o vídeo, gente. Vamos ter um sábado, se gostou desse like. Inscreva-se no sininho. Até a próxima e tchau! Tchau! Agora só tenho que descobrir agora de novo como eu desligo a câmera aqui do... Tchau!